Nerd! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Meu nome é Guilherme e você está assistindo um Speed Art, onde eu estou fazendo o Twitch, o rato, o rato que merece ser respeitado. E aqui, essa é mais uma arte feita para a colaboração de artistas Law Tribute 2016, que eu estou finalmente podendo trazer para vocês em vídeo. E a ideia, pessoal, deste vídeo aqui é sempre, né, a gente vai vendo uma arte, eu vou comentando sobre o meu processo, mas também eu tento passar alguma dica filosófica sobre pintura digital e arte. A ideia deste vídeo é falar sobre um pouquinho mais de atenção no planejamento da sua ilustração. Porém, isso não significa que você tem que definir do início tudo que vai ser feito. Sempre vai ter aquela ideia de ir desenvolvendo aquilo que você quer fazer. Mas, para tentar criar uma ilustração mais bem planejada, a minha ideia foi, então, criar o design da roupa do personagem antes, criar algumas sugestões de thumbnails para a pose final, né, o enquadramento, a composição da cena. E uma coisa que eu queria muito era que tivesse ação. Todas as minhas outras flash arts, vamos dizer assim, fan art de LOL, são os personagens pulando, os personagens correndo, os personagens parados. E eu queria algo que fosse realmente uma ação. Então, aí, o meu tweet, ele é um caçador de vampiros, caçador de demônios, né, um paranormal bean hunter, e aí, em inglês. E aí, a ideia é que ele está dando um tiro com sua pistola divina e arrancando toda a matéria que existe entre as orelhas de uma criatura nefasta, certo? Então, eu tentei planejar tudo muito bem, fiz um rascunho bem rascunhado, fiz um rascunho mais detalhado, porque eu queria que essa, sabe, tivesse mais detalhes. Eu, às vezes, me perco um pouco na composição e cor, e acabo não dando detalhes suficientes. Então, esse foi o grande ideia, né, dessa arte aí, foi fazer uma cena que tenha ação, tenha uma composição maneira, que tivesse uma pintura legal, lógico, mas tivesse mais detalhes daquilo que eu normalmente faço. E, normalmente, eu faço um desenho para aprender, né? Esses daqui que vocês veem no canal, muitas vezes, eles são ou para a gente criar algo divertido, ou para aprender, o foco e o aprendizado. Nesse aí, o foco também é o resultado, eu queria chegar num resultado maneiro. Então, isso era muito importante. Se o resultado não estivesse agradando, não teria adiantado nada. Às vezes, quando você quer só aprender, por mais que o resultado não tenha ficado muito bom, você já atingiu o seu objetivo principal, né? E, nesse caso, o objetivo também compreendia ter uma arte maneira no final. A parte que eu disse sobre planejamento meio que acabou aí. Daí em diante, é muita experimentação, muita checagem e muita tentativa e erro, né? Basicamente, essa pintura foi uma que eu fui e voltei bastante. Apesar dos meus maiores esforços, eu fui e voltei bastante. Isso é porque eu tinha planejado. Se eu não tivesse, eu não teria nem terminado esse negócio. Esse aí, realmente, foi uma batalha. Quando eu faço algo mais livre, assim, tipo aquele orc, aquele orc bem detalhado que eu tinha feito, normalmente, aquele orc lá, ele é simples pra mim, né? Eu tenho uma ideia na minha cabeça e eu vou com ela sem medo, né? Sem inseguranças. Nesse daí, eu queria... Eu tava meio com aquela pressãozinha, eu tava com aquela pressão mental. Eu queria fazer algo maneiro, algo diferente. Então, eu precisei rever o que eu estava fazendo várias vezes pra chegar no resultado legal. Uma das coisas que eu não tinha planejado e que talvez deveria ter planejado são as cores do personagem, né? Eu não pensei sobre a cor do pelo, nem sobre a cor da roupa, nem sobre a cor dos olhos, nem nada, né? Eu não tinha realmente parado pra refletir quais seriam essas coisas. Então, eu fui experimentando e vendo o que tava funcionando direto na pintura. E eu não recomendo muito isso, mas, nesse caso, foi bom porque me permitiu muita variação ali na hora. E também, modificar a cor não é um bicho de sete cabeças, né? Uma das coisas que eu tinha definido na última pintura, que eu já fiz, né? Essa pintura do Twitch Caçador de Demônios. Ele tinha o pelo azul. E naquela situação, eu acho que funcionou muito bem. Nesse daí, não tava dando certo, né? A roupa vermelha meio amarronzada, junto com a pele azul e o fundo verde, tava horrível, né? Eu tava vendo tudo isso e não tava engolindo. Eu sabia que tinha algo errado, mas não sabia muito bem o que fazer pra arrumar. Mas eu tinha uma ideia de que eram as cores. As cores não estavam combinando. As coisas não estavam... Não tava dando liga. Não tava unindo ali. Não tava dando certo. Aí, o que eu comecei a fazer foi experimentar com outras opções. Uma das ideias era fazer um ambiente mais urbano, antigo, medieval, do que a floresta. Porque aí eu podia trabalhar com cores mais cinzas e também com os tons mais interessantes. E dessa ideia, o que veio também? Veio a ideia de fazer esse ambiente mais urbano. Tipo, poderiam ter pessoas que poderiam ter virado demônios ou vampiros, né? Então, fica um pouco mais encaixado. Isso também foi a ideia da minha namorada, que viu aquela floresta e falou Isso tá horrível, troca, põe uma cidade que talvez fique melhor. Então, eu segui a dica. Fui adiante com a dica. E eu acho que foi muito boa a ideia da... Só de ter colocado um ambiente mais frio, com uma cor mais azulada. Uma paleta de cores que faz mais sentido. E lógico, eu tô aí experimentando um milhão de vezes, né? Eu queria fazer a cabeça do ET... Do ET? Não é um ET. Eu queria fazer a cabeça do monstro. Ter uma cor verde por dentro. Mas não tava combinando. Eu coloquei vermelho e ficou igual ao brilho da arma. Não dava pra entender nada do que tava acontecendo. Então, eu vou e volto várias vezes. Um dos elementos que eu mantive aí, que foi uma dica de alguém nos comentários da minha... Na minha primeira arte lá no começo. Foi a ideia de colocar um potinho de água benta. E eu decidi manter isso nesse desenho também. E lógico, eu peguei mais uma referência pra ver se eu conseguia melhorar a impressão dos materiais. Voltei aí com as minhas referências da roupa pra dar aquele detalhe extra. Então, eu fiz algumas coisinhas no cinto, que era algo que eu nunca fiz de verdade. Eu reparei que eu nunca tinha desenhado um cinto de verdade. É só um cinto bem ícone. Algo que você olha e fala... Ah, é um cinto. Mas nesse aí, não. Eu fiz todas as partes das fivelas e das coisas. Fiz linha de costura no chapéu. Bom, eu fui e voltei várias vezes nessa arte. E eu acho que isso é importante. Eu falei no outro vídeo sobre persistência, sobre determinação. Sobre ir até o fim com o desenho. Esse foi um daqueles que eu realmente tive que me superar. Porque muita vontade de largar tudo e sair correndo. Mas eu fui firme. Usei aí um Liquify. Não tem problema. Mas uma das decisões que eu vou fazer e que vai ajudar bastante, eu acho, na qualidade dessa arte. É a troca da cor do pelo. Eu acho que esse pelo azul era uma das coisas que estava subtraindo do meu trabalho. E das cores que podiam estar aí em harmonia. Um pouco mais de harmonia. Então o que eu vou fazer é transformar esse pelo num pelo branco. Como se fosse um rato albino. O que faz mais sentido para um rato, né? Ter um pelo branco. Digo, eu já vi ratos brancos, mas nunca vi um rato azul. E uma outra ideia para adicionar um pouquinho mais de storytelling. Era colocar um outro zumbi. Um zumbi, fantasma, demônio, vampiro. No fundo, né? Então eu vou detalhar ele mais para frente. E o que aconteceu? Eu decidi pegar uma pistola mais moderna. Refiz a mão. E fiz do zero. Eu já tinha pintado. Já tinha feito tudo. Já tinha escolhido os efeitos para fazer o brilho. Mas eu não estava satisfeito. Mão é uma das coisas que a gente, se não estiver satisfeito, não pode largar. Porque é o tipo de coisa que sempre dá aquela impressão que quem está fazendo não sabe tão bem assim, né? Quando a mão não dá certo. A mão é onde você divide, né? As crianças dos adultos no desenho. A mão é importante. Peguei mais uma referência aí para adicionar uma textura na roupinha dele. Mas essa mão foi interessante mesmo. E o que eu decidi foi fazer ali também o máximo de detalhes finos que eu podia. Nesses lugares, tá vendo? Essa parte mesmo de refino. É uma coisa que normalmente não tem aqui muito no canal. Porque eu faço estudos mais rápidos, né? E coisas mais assim. Então eu espero que vocês tenham curtido essa parte mais diferente aí de uma pintura um pouco mais detalhada. Até cicatriz eu estou colocando. Eu estou fazendo de tudo para esse personagem ficar complexo. Uma vez eu li isso, né? Que nas áreas de mais densidade de detalhes, o seu olho fica mais atraído do que para as áreas com menos densidade de detalhes, né? Então a minha expectativa é que o rosto do zumbi fique borrado e não chame tanta atenção. Eu quero que ele seja incompreensível. Mas eu não quero que você fique gastando seu tempo olhando para a cabeça explodida. Mas sim para toda a roupa, né? E o estilo e o personagem e tudo que está acontecendo ali com ele. Vocês viram que eu também tentei fazer uns detalhes de cruz na arma. Para deixar o negócio bem interessante. E este é o nosso Twitch. Assassino, caçador de vampiros e demônios e criaturas do mal. Com sua água benta, sua arma que atira em cruz e a cabeça explodida de um ser luminescente. Uma coisa que eu tentei fazer é como se tivesse luz vindo de dentro dele. Então ali algumas partes do corpo estão brilhando em verde, né? Ali no fundo também, bem borrado, mas tem um outro ser que está ali espreitando o Twitch. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido mais este vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Eu adorei fazer esse desenho, foi uma batalha muito louca. Espero que esse vídeo tenha te inspirado a desenhar. Então é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e falou!